Nós já tivemos até jogador pagando contas, como foi o caso do Romário. Nós tivemos Carlos Leite pagando contas. Nós tivemos Zé Luiz pagando contas. Peralta pagando contas. Salgado pagando contas. Sempre um pequeno pedaço da conta, que não resolve estruturalmente o problema do Vasco, que não torna o Vasco competitivo, que não torna o Vasco capaz de concorrer de igual para igual com seus competidores. Mas eu não sei. Parece que isso dá um prazer a essas pessoas. E elas nem se tocam que agirem dessa maneira. Elas podem esculhambar qualquer projeção financeira do clube, porque pode fazer o Vasco perder o Profute. Qualquer pessoa que repassa recurso para o Vasco, que tenha contratado com o Vasco há menos de um ano, isso é considerado uma gestão, um ato de gestão temerária. E pode fazer o Vasco perder o Profute da forma como está lá estabelecido no artigo 25, inciso 4 da lei do Profute. E aí E aí E aí